Os moradores das cidades de Pesqueira e Belo Jardim, no Agreste Pernambucano, têm motivos de sobra para comemorar. Tudo porque agora, ambos os municípios contam com sedes próprias do Ministério Público de Pernambuco. As inaugurações foram feitas pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Augusto de Freitas Oliveira, e foram prestigiadas por membros e servidores que atuam em ambas as comarcas. O ato também contou com a participação de representantes da atual gestão da instituição, de autoridades locais, além das famílias dos ex-promotores de justiça do MPPE, que foram homenageados dando nome às novas edificações do Parque Jurídico, o edifício Macilon Tenoro de Medeiros, em Pesqueira, e em Belo Jardim, o edifício José Marconi Cordeiro Ferreira. Em Pesqueira, o imóvel do MPPE foi reformado com a equipe de manutenção da instituição. São 205 metros quadrados de área construída, dispondo de três gabinetes de promotoria e estrutura necessária para o seu funcionamento, proporcionando maior conforto para membros, servidores e cidadãos. Já aqui, em Belo Jardim, foi feita a construção de um novo prédio próprio da instituição, que antes estava localizada no Fórum da cidade. A construção buscou atender aos princípios de acessibilidade, a exemplo de estacionamentos, rampas, sinalização tátil e banheiro acessível, bem como as políticas da Comissão Ministerial de Gestão Ambiental do Ministério Público de Pernambuco, e agrega diversos elementos que visam a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Doutor Paulo Augusto, duas grandes e importantes entregas na gestão do senhor, Pesqueira e também Belo Jardim, reforçando a infraestrutura que o senhor trabalha aqui no Ministério Público de Pernambuco. É verdade, estamos tendo a oportunidade de fazer a entrega de dois importantes equipamentos para a cidade de Pesqueira e para a cidade de Belo Jardim, uma estrutura física, mas também com todo um apoio de material, de segurança, moderna, para que proporcione tanto aos membros e servidores do Ministério Público que trabalham nessas sedes de promotorias, mas, sobretudo, a comunidade de Pesqueira e de Belo Jardim, um ambiente mais agradável, mais acolhedor, para que possam, nessas estruturas, terem as suas demandas atendidas com ainda mais excelência. A promotora de justiça e coordenadora administrativa da sede das promotorias de justiça de Pesqueira, Jeane Bezerra, demonstrou-se entusiasmada com as novas instalações. É uma satisfação muito grande, porque a gente sabe que o Ministério Público trabalha para a sociedade, então, quando a gente tem, além de um bom ambiente de trabalho para os nossos servidores e colaboradores, quando a gente pode receber melhor a comunidade, receber melhor os cidadãos, a gente fica realmente gratificado, por todo o esforço que a gente faz, buscando os órgãos superiores para fazer as solicitações necessárias para a estruturação dessa sede, então, realmente, é um momento muito gratificante para todos nós, não só para mim, enquanto coordenadora, mas para mim e para os colegas que também trabalham aqui em Pesqueira. O filho mais velho do ex-promotor de justiça, Macilon Tenoro de Medeiros, que dá nome à nova sede do MPPE em Pesqueira, comenta que a família se sentiu emocionada com a homenagem feita ao pai, em forma de retribuição ao trabalho desempenhado por ele enquanto esteve em vida como membro da instituição. Meu pai foi um homem que respirou o Ministério Público quase a vida inteira. Ele exercia a sua profissão de promotor público, como poucos, abnegado, e logo depois ele foi levado à condição de presidente da Associação do Ministério Público, cargo que exerceu ao longo de dez anos, e nesse período eu pude acompanhar à distância as suas lutas, entre elas a vinda das casas para juízes e promotores, eu acredito que tenha sido uma coisa muito boa para todos, acho que ele pode ter sido assim, uma pessoa que colocou o alicerce no que hoje representa o Ministério Público de Pernambuco, essa entidade respeitada, essa entidade bem aparelhada que nós estamos tendo a oportunidade de ver. A promotora de justiça e coordenadora administrativa da sede das promotorias de justiça de Belo Jardim, Sofia Wolfovic, se desagraciada com a entrega de uma sede própria para o MPPE de Belo Jardim. Ela comenta que desde que chegou à cidade, o Ministério Público estava localizado na sede do fórum local, e que o novo prédio significa um incremento no sistema de justiça da cidade. Rafael, hoje é um dia muito feliz para a gente, eu tenho oito anos aqui em Belo Jardim e a gente ainda não tinha sede, então é com muita alegria que a gente recebe a sede, que está linda, e isso significa um incremento no sistema de justiça da cidade, não só para nós, promotores e colaboradores, que vamos poder trabalhar com mais conforto, mas podemos atender melhor a nossa população, a nossa clientela, o que se ajusta muito com o nosso perfil constitucional, de atendimento ao público, de busca pela cidadania. Hoje a população não mais hesita em bater as nossas portas, então nós precisávamos nos ajustar a essa nova realidade. Na ocasião da homenagem feita à família do ex-promotor de justiça José Marconi Cordeiro Ferreira, que dá nome à nova sede de Belo Jardim, O procurador-geral de justiça Paulo Augusto de Freitas Oliveira também concedeu à família do ex-membro o selo dos 130 anos do Ministério Público de Pernambuco. A viúva de José Marconi comentou sobre a dupla homenagem. Representa muito, representa para o Ministério Público, representa para a família, ele foi um promotor de muito afinco, exerceu a função com muito amor, gostava do que fazia. Para saber mais sobre as novas sedes do MPPE e outras notícias a respeito da instituição, acesse o site www.mppe.mp.br. Acompanhe a instituição nas redes sociais e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do youtube.com.tvmpp. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.